Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, almoção de domingo e vamos falar de Adão Negro mais uma vez, porque os primeiros números começaram a chegar e a gente sabe que Adão Negro tinha uma missão em glória, que é fazer dinheiro pra outros filmes. Adão Negro precisava se pagar, pagar os 200, 200 e pouco milhões, mais marketing, mais divulgação e ainda dar um lucro, porque essa grana do lucro da Warner Bros. Discovery serviria para impulsionar Flash e Aquaman 2, O Reino Perdido. Então era já uma responsabilidade enorme. E ninguém pode dizer que o Dwayne Johnson não fez o possível pra promover esse filme. O cara tá falando de Adão Negro há dois anos. O cara tá há 15 anos pra fazer esse papel. Vazou agora há pouco uma notícia de 2005, 2007, onde já estavam anunciando o Dwayne Johnson como Adão Negro. Já leio esse rumor desde a Wizard. O fato é que a Adão Negro precisava de uma excelente bilheteria e a Warner tava com uma previsão de 90 milhões de dólares no primeiro fim de semana, 95 milhões de dólares. Isso caiu pra 60 a 75 e parece que vai ser menos do que isso. Parece que o negócio não tá bom. Sexta-feira geralmente é o dia que tem mais bilheteria. Tem uma pré-estreia na quinta e junta com a sexta. Geralmente quinta e sexta eles são englobados no primeiro dia. E esse número de sexta-feira é muito alto. Geralmente é o mais alto. Depois sábado dá uma queda e domingo dá uma queda grande. Pela própria dinâmica do fim de semana. Você vai na pré-estreia porque quer ver o pós-crédito, quer tomar spoiler, tem a compra antecipada e as pré-vendas. Isso tudo valoriza quinta e sexta-feira. Às vezes até quarta-feira já tem pré-estreia. Depois sábado, dia de folga, o pessoal vai no cinema mesmo. Mas domingo já é, começando a semana, a bilheteria é menor. O sexto comum já indica que tem essa escadinha de sexta, sábado e domingo. Bom, Adão Negro fez na sexta-feira, contando pra estreia e primeiro dia de exibição, Adão Negro fez pouco mais de 25 milhões de dólares. Números exatos são 26 milhões e 800 mil dólares. Quase 27 milhões. É baixo. É baixo. Pra manter uma previsão de 90 milhões, de 80 milhões, era pra ter sido 50. Tinha que ter feito os 50 milhões no primeiro dia. E não fez. O segundo dia de Adão Negro não está completamente computado ainda. Ainda tem dados chegando. Nós estamos falando de bilheteria norte-americana, tá? Que é o termômetro deles. O segundo dia de Adão Negro tende a dar 20 milhões de dólares. Então você vai somar, já deu 45 milhões de dólares. 25 com 20. 45 milhões de dólares. Então, sábado também fraco. Nas previsões. É claro que as últimas exibições de sábado podem ter ficado lotadas. E sábado surpreender o boca a boca. Ah, acontece não sei o que no pós-crédito. Acontece não sei o que. Vai lá ver que o pós-crédito é gigante. E a revelação é incrível. Então vai assistir aí. O boca a boca passa e vai todo mundo assistir no sábado à noite. E tem domingo. Domingo aí, se der 15, 10, tá valendo. A menos que, como eu disse, no sábado tenha uma arrecadação gigantesca, que não foi computada ainda, e que ultrapasse sexta-feira, esse filme vai dar menos do que o esperado. Supondo que dê uns 15, posso ter 20 no domingo. Não é comum o domingo rivalizar com o sábado. Se der 20 no domingo, já dá 65 milhões. Que é ali, previsão menos otimista, previsão mais pessimista da Warner. Imagino que a Danegro vá fazer o primeiro fim de semana por volta de 50, baseado nesses números. E baseado nessas previsões que vêm desses números. Daí é um valor fraco. É um valor muito pequeno. E nesse momento, a Warner Bros. Discovery, o Danegro e o Dan Johnson e o The Rock, e todo mundo, tá esperando o milagre de domingo. Que é uma cabeçada, através de toda boca a boca, que através de todas as boas críticas populares que estão surgindo desse filme, que essa galera vai assistir no domingo. E lote os salas de cinema. E aí o domingo passa 40 milhões. É muito raro. Eu ousaria dizer que isso não acontece. Nunca aconteceu. Mas é a chance agora de a Danegro fazer um bom fim de semana. A gente sabe que o segundo fim de semana já dá aquela queda. Geralmente de 60, 50, chegando a 70% de queda. Se der uma queda nesse tamanho, depois de fazer 50 milhões de dólares no primeiro fim de semana, a Danegro vai fazer 25. Então ele vai sofrer pra chegar a 250 milhões de dólares, pra se pagar. Então é um problema. É claro que tem a Bleteria Internacional, tem a China. Vamos ver como é que a China vai lidar com a Danegro. Porque se é um filme que toma cuidado para não ofender muito a China, tem um diabão no filme. E esse diabão pode gerar problemas lá. Porque a China não gosta muito desse negócio de diabo, não. Eles não gostam. Eles acham que é um pouco ofensivo. Mas se estrear na China vai ver o Bleteria Boa. A Bleteria Mundial geralmente costuma ser mais legal com esse tipo de filme. E quem sabe a Danegro consegue fazer meio bilhão, 700 milhões, que é o que ele precisa fazer pra entrar nos eixos desse processo de ajudar os próximos filmes e acontecer. Boca a boca de Adão Negro não tá grandes coisas. A gente viu que a crítica tá dividida. Metade tá elogiando, metade tá criticando duramente o filme. E o próprio público, se você for nas redes sociais, vai ver as conversas, você vai ver que os próprios nerds estão também divididos com esse filme. Não é uma unanimidade. Não é. E a Danegro agora tem esse desafio, que é fazer uma boa bilheteria. Vamos lembrar que duas semanas depois tem Pantera Negra, que tá com muito ingresso vendido. Que vai eclipsar completamente o Danegro. O Danegro tem duas semanas pra se virar nos 30, pra se virar nos 14, e arrecadar uma bilheteria pra se segurar. Porque vem um aremoto. Vem por aí um aremoto. Tem Avatar depois. Então esse filme vai ficar no segundo plano mesmo. Deve ficar em primeiro lugar amanhã. Vou fazer um vídeo amanhã sobre as bilheterias no fim de semana. Deve ficar em primeiro lugar sim. Mas os primeiros números de Adão Negro estão vindo com uma certa preocupação. Não foram muito bons na sexta-feira. Onde deveria ter sido muito bom. E aí sábado cai um pouquinho, domingo cai mais. Amanhã só que a gente vai ter esses dados, e os dados internacionais também, que vão dizer, olha, realmente não foi uma boa estreia. Ou eu vou dizer, olha, surpreendeu em tal país, tal país, ou então domingo, ou então sábado, e o filme conseguiu se virar. Chegar no número de bilheteria que seja razoável pros planos da Warner Bros. Cover, e mantenha o DCU como conhecemos. Nem com todas as refilmagens e os reshoots que estão sendo feitos pra agradar o fã, pra dar o fã que ele quer esse filme não valorizar a bilheteria, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo, e eles precisam resolver isso, revisar isso, e talvez daí venha o tal do reset, que a gente tá falando já há algum tempo, que eles querem fazer com as propriedades DC na Warner Bros. Discovery. E é isso aí que eu queria conversar com vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, já estão aparecendo na tela, opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.